Eu tava passeando pela Rádio Massas e tranquilo de boa quando de repente, bateu aquela vontade de ir no banheiro O estômago fez piriririri sabe onde é? Depois que eu me aliviei Quando fui dar descarga, me bater um desespero A descarga não estava funcionando As histórias do xaropinho E do xaropinho Vai pessoal Essa semana eu tive um pesadelo daqueles, mano, nossa, mano, pesadelo de bater os dentes e tremer e tudo mais mesmo, coisa horrorosa, vocês já tiveram que, assim, um sonho que parecia real mesmo, muito real, nossa, aí você não sabe se você tá dormindo, acordado, sonâmbulo, andando pela cana, é assustador, esse pesadelo foi de deixar os cabelos de pé, ai, meu Deus, vocês querem saber como é que foi? Quer saber? Tá bom, eu vou contar a partir de agora, prepare-se, Brasil, o pesadelo de xarapinho. Eu estava passeando pela rádio Massa, sim, tranquilo, de boa, quando de repente bateu aquela vontade de ir ao banheiro. É... o estômago fez piririririri. Sabe como é que é, né, Mara? Aí eu fui no banheiro, tudo tranquilo, fiz lá o serviço. Depois que eu me aliviei, ufa, fui dar a descarga, né? Eu sou um rato muito limpinho e educado, e aí eu fui dar a descarga. Mas quando eu fui dar a descarga, me bateu um desespero. desespero. A descarga não estava funcionando. Saí, fui lavar as mãos pra pedir ajuda. E adivinha só, não saía nenhuma gotinha de água da torneira também. Eu fiquei maluco, o que eu ia fazer? Deu aquele frio na espinha, comecei a pensar, o que aconteceu com a água? Será que ela pode acabar um dia? Será que a água acabou? No desespero, a gente não pensa muito bem. Acabei ligando pro Tonico, isso mesmo. Tonico! Tonico, algo muito estranho tá acontecendo. A água acabou, Tonico! A água acabou! Eu tô preso no banheiro da Rádio Márcia, o que eu faço? Amigo, tá faltando água na cidade tem três dias e você só se tocou agora, meu. Três dias! Ué, Xarapinho, como é que você tem se virado pra tomar banho? Eu? É que... É que eu... É que eu... Mas vem cá, a gente nunca mais vai ter água! É, Xarapinho, parece que o pessoal andou desperdiçando muita água. Ninguém se preocupou e agora tá faltando. Como vamos sobreviver, Tonico? Eu acordei com o pulo, é! Eu já tava imaginando o pessoal da rádio enchendo a minha paciência e me zoando o tempo todo. Eu ia virar piada pra sempre! Mas aí, eu fiquei pensando... Moussamã, será que a nossa água pode acabar um dia? É um assunto sério, rapaz! É! Fui dar um Google pra saber mais e eu li que a gente bebe a água doce! É! Água doce, isso mesmo! Não, não é com groselha, não! Mas a água que a gente usa pro nosso dia a dia é chamada de água doce! É! E ela pode acabar, sim! Isso mesmo! Além disso, eu fiquei assustado ao saber que cerca de 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável em casa! Como é que essas pessoas fazem? Rapaz! Então, pessoal, esse assunto de hoje é muito importante! Todo mundo precisa ajudar a preservar a água docinha! Isso mesmo! Não podemos enrolar pra escovar os dentes com a torneira aberta! Temos que usar a água da chuva pra lavar as calçadas! Nunca, nunca ia deixar a torneira pingando! E por aí vai! Todo mundo precisa ser consciente e tomar atitudes pra garantir que a água continue disponível! E eu posso usar o banheiro tranquilo! Não desperdice a água! Assim vai ter pra todo mundo pra sempre! Falar nisso eu vou no banheiro de novo! Opa! Cê tá aí? Eu não te ri! Aproveita que você tá assistindo ao vídeo, deixa um like ou faz um link e comente! Rapaz! As histórias do Charopinho! E do Tonico! Rapaz! Rapaz! Tchau.